Olá pessoal, sou o Kleber Kashima, especialista de produtos da Edifier e hoje vou mostrar pra vocês em primeira mão o novíssimo Neo Buds Pro que é um fone de ouvido Bluetooth, também com cancelamento de ruído Hi-Res áudio de alta resolução, resistente à água e com muitos recursos aí especiais pra você que tá procurando um fone de ouvido top de linha da marca. Bora pro vídeo! Edifier, apaixonado por som Eu vou mostrar pra vocês agora todos os recursos do Edifier Neo Buds Pro Ele vem com essa belíssima caixa aqui cromada e aqui ele tem uma caixa com abertura magnética com imã Olha só como ele é bem apresentado Então você tem sete opções de tamanhos de borracha pra você se adaptar no seu ouvido Aqui ele tem, você abrindo aqui, ele tem também um segundo andar aqui com mais coisas legais aqui pra vocês verem Olha só um bag, um bag da Edifier Um logo Edifier aqui em vermelho Vem uma plaquinha também Muito bacana 25 anos de aniversário da marca Aqui também o selo de High Res Audio que é áudio de alta resolução E aqui o manual em vários idiomas incluindo o português, tá? Tem o manual em português Ele acompanha também um cabo USB tipo A numa ponta e USB-C na outra ponta E aqui silica gel anti-umidade Aqui é o casezinho que vem com o Earbuds Pro Olha só que bacana E você abre aqui, ó Ele acende uma luz aqui Você carrega também o case, tá? Então Aqui a qualidade do fone é impressionante É super compacto E ele encaixa muito bem No nosso ouvido Super discreto Muito bacana, assim Muito fácil de colocar Ele vem escrito aqui o lado O R que é o right, né? Do ouvido direito E o L E algumas características Bem interessantes Então O fone de ouvido Ele dura De 5 a 7 horas Por exemplo Uma média de 6 Só que você pode Colocar ele dentro do case Que ele tem uma outra bateria E ele recarrega Entendeu? Então se você usar o case Por exemplo Você tem 6 horas De autonomia direto Só usando só o fone Aí quando estiver acabando A bateria Por exemplo Se você colocar aqui nesse case Ele também recarrega O próprio fone Entendeu? Sem precisar de fio De nada Sem precisar de cabo Ele é um carregador também O mais legal é que se você deixar ele carregando Nesse case Durante 10 minutos Ele já dá uma carga suficiente Para você ouvir mais uma hora de som Entendeu? Agora se você quiser Carregar inteiro Ele dura Uma hora de carregamento E aí com isso Você tem o total de 24 horas por dia Sem precisar ligar na tomada Uma vez que você usou toda A bateria que tem aqui no case Aí você liga aqui no SBC E liga no carregador de celular Ou numa entrada de computador E ele carrega também O próprio case Então o bacana é isso Você Por exemplo Você deixa a noite Deixa carregando na tomada Legal Aí quando você vai sair de manhã Você leva o case também Coloca aqui o case dentro do bagzinho E aí você pode ficar o dia inteiro Sem precisar carregar Com nenhum tipo de fio Você pode usar as 6 primeiras horas Somente o fone A bateria do fone Depois quando ele acabar Você deixa carregando mais uma hora Lá dentro desse case E aí ele tem lá O total na autonomia De 24 horas Ok Então é bem legal Dessa liberdade que você tem De usar o dia inteiro Sem precisar De nenhum tipo de fio Ok Uma outra coisa bem legal Ele tem o Cancelamento de ruído automático Ele capta os ruídos externos E ele cancela esse ruído Fazendo com que você tenha Uma imersão muito maior Na sua música Ou no que você estiver fazendo Com o seu Neo Buds Pro Ele tem a classificação De resistência a água E P54 Ou seja Então não tem problema nenhum Se por um acaso Você estiver na rua Com o fone E começar a chover E molhar Ele não vai estragar Uma outra coisa legal também É que ele é Um fone que tem O suporte Ao áudio de alta resolução Tá Então ele tem ali O LHDC Que é esse símbolo Que tem aqui na caixa Inclusive E que é com esse selo De alta resolução Pra você ouvir áudios De altíssima qualidade Então o Neo Buds Pro Ele já está Digamos assim Preparado pra receber Esse tipo de arquivo De alta resolução Que você vai ter O máximo de qualidade Na sua audição Outra coisa também Ele tem três microfones Embutidos Pra você Às vezes atender Uma chamada Fazer uma videoconferência Então apesar de ele Não ter aquele microfone Que vai até a boca Ele tem três microfones Aqui E você vai conseguir Atender e falar Através do Neo Buds Pro Sem nenhum problema Uma outra coisa Muito legal É que o material Dessas borrachinhas Que você vai colocar Aqui no fone Pra você Ter o contato direto Com o seu canal auditivo Ele é antibacteriano Tá Então essa borrachinha aqui Ele não Digamos assim Ele não absorve Nenhum tipo de bactéria Ou impurezas Uma outra coisa legal Também É que você pode Optar Em deixar O Neo Buds Pro Em modo Com cancelamento De ruído Ou você pode Deixar em modo Ambiente O ambiente Ele permite Com que o som externo Vase Então se você quer Ouvir música Mas ao mesmo tempo Ouvir o som Que tá de fora Pra você ter uma referência De alguém te chamar Por exemplo Ou um carro buzinar Se você estiver dirigindo Você pode deixar Num ambiente mode Que ele desliga O cancelamento De ruído E faz com que você Não tenha Esse isolamento Do som Que está vindo de fora Uma outra coisa Muito legal também É que ele tem um sensor Que você pode Configurar Por exemplo Dar dois toques Pra passar a música Pra frente Três toques Pra atender Uma chamada Isso tanto Do lado direito Quanto do lado esquerdo Tá Bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Como operar E como usar O Edifier Neo Buds Pro A primeira coisa Que você tem que fazer Quando o fone Estiver aqui Você vai perceber Que existe um botãozinho Aqui Super Sutil Aqui Quase não dá pra ver Tá vendo Essa bolinha aqui Quando você aperta Aí você vai No seu celular Ou no seu dispositivo Que você tiver Com o bluetooth Você ativa o bluetooth E ele vai procurar Ali o Neo Buds Pro No meu caso aqui Eu já Deixei ele aqui Configurado Ele já apareceu Aqui na minha lista De aparelhos bluetooth E eu já conecto E pronto Já está funcionando Então você ativa A primeira vez Aqui no estojinho Nesse botãozinho Preto aqui No meio Aí uma outra coisa legal Também Que eu acho fundamental E faz com que você Tenha uma experiência Muito mais Interessante Interativa E imersiva Com o Neo Buds Pro É você instalar O app Que é um app Chamado Edifier Connect Ele tem tanto No Google Play Quanto no App Store Do iOS Então eu estando Aqui com O Connect Então aí aqui Eu clico aqui No Neo Buds Series E aqui eu coloco Aqui O modelo Que é o Neo Buds Pro Aí eu coloco O fone aqui Olha só Como ele é Bem confortável Ele é super ergonômico Eu achei ele Um dos melhores fones Assim Nesse estilo Earbud Assim Nesse estilo AirPod Eu achei o mais legal De todos Assim O encaixe Tudo Perfeito Muito bom Então uma vez Que você colocou Aqui no app Ele já reconheceu Aqui Está vendo Então é bem legal Ele tem várias opções Aqui Que você pode Verificar Por exemplo O nível de bateria Tanto do estojo Quanto do fone Você pode ativar Ou desativar O nível De cancelamento De ruído Você pode optar Por som ambiente O tipo de configuração Aqui de estilos De música Tem o Classic Dynamic E Customizer Aí aqui Ele tem o modo Game também Se você For Usar O Neo Buds Pro Para jogos Aí aqui Ele tem Um botão Chamado Mine Aqui embaixo Que aí você pode Customizar A equalização O grave O médio O agudo Ele tem um equalizador Aqui Que é muito bacana Você pode Inclusive nomear E pode até Compartilhar Essa sua Equalização Uma coisa muito legal Que você pode fazer É você ir na engrenagenzinha Aqui em cima E aí você pode Colocar As configurações No Tap Settings As configurações Para os toques Aí você pode Configurar O que você quer Que o Neo Buds Pro Faça Quando você der Dois toques E quando você der Três toques E ele inclusive Você configura Para cada lado Do fone Então do fone Do lado direito E do lado esquerdo Aí você pode Customizar Completamente O que você quer Que ele faça Quando você Der dois Ou três toques Então esse app Edifier Connect É altamente Recomendável Você usar Junto com o Neo Buds Pro Agora falando No som A qualidade Realmente Surpreende Muito Porque Como ele é um produto Projetado Para se ouvir Áudio de alta resolução Então você consegue Ouvir muitos detalhes O som Realmente é muito Cristalino Muito detalhado Principalmente se você Conseguir Ouvir arquivos De alta resolução A experiência É bem compensadora E bem imersiva Eu estou usando Há mais de uma semana Fazendo testes diários Usando no meu dia a dia E realmente É um produto Top de linha E está acima De produtos Aí já De outras marcas Consagradas Que muita gente Acha que É o que tem que ser usado Entendeu? Então acho que vale a pena Você dar uma chance Para o Neo Buds Pro Que você vai se surpreender Eu já comparei Com outros Estilos De earbuds De outras marcas E realmente O Neo Buds Pro Superou todos Principalmente Pelo cancelamento De ruído Por ser resistente A água Por você poder usar O dia inteiro 24 horas E também Pelo suporte Ao áudio De high res audio De alta resolução Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Não deixe de assistir Os outros vídeos Da Edifier Eu tenho a playlist Completa De dezenas de produtos Que eu já fiz Um vídeo E não esqueça também De usar meu cupom CleberK Para você ter Todo o desconto E parcelamento Também Frete grátis Para todo o Brasil Incluindo O Neo Buds Pro Beleza pessoal? Muito obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Um abraço E tchau